Salve, salve família, aqui quem fala é o Wellington E aqui é o Joel Hoje a gente vai reagir a mais um vídeo lá do EduMem Isso aí, cara Canalzinho novo aí que tá começando, galera Se você não conhece, vai lá no canal dele, galera Se inscreve, a gente reagiu uns 3 ou 4 vídeos dele aqui Vai lá dar uma força, vamos ajudar ele a bater aí o primeiro 1K, né? É, ele já bateu 500, será? Não, bateu não, acho que tá... Mano, ajuda aí, velho, ele chegar nos 500 500K não, 500 1.000 logo, pô É verdade, verdade E é isso, né, cara? Link do vídeo original, como sempre, vai estar na descrição Pra tu ir lá no canal dele, assistir, deixar um like Inscreve nosso canal também, segue a gente lá no Instagram E a gente vai lá, né, mano? Play Uma abertura massa Adios Faleceu Olha lá, cara, ali, ó É, bala passando, é, bala passando Uma bala passando, é, bala passando Oh, assumou Nossa senhora, velho Bala passando, ó Outra bala passando Nossa senhora Sai, caceta Sai, caceta F*** Eu quero não Se o cara é homossexual Assuma a porra Pelo amor de Deus Ah, velho, esse é o Gabriel Que porra foi essa Que porra foi essa? Olha essa Nossa senhora A porra, velho Caraca Para ele, Luiz Porra, mano Tu deve ser burro, mano Caution, horses Me está sendo puxado A strange thing that warns somebody Puxa A beautifuler than Is not better, beautifuler than you Puxa 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 Aba a boca A boca do saco A boca do saco Filha da Filha da Filha da É, burro, macho Puxa 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 Não é que eu bastei o meu Dali Ah, velho Que vai dar merda isso Toca o perante, ô moço Puxa 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 Pode cair, não, ué Confia Puxa Puxa Mago de fumalar Ponha e balcaneco Olha, veja como ele está Só tem os ossos E cabelo Eu tenho vontade de chorar, cara Esse mesmo porra, velho Vivo Boa noite, minha linda Que droga, bicho E o Sequeira Volta com você aí no estúdio Obrigado Obrigado, Mayara Obrigado Sequeira é doido, doido Ah, o Sequeira é um bravo, tá ligado A cara dela Sem entender nada Como você é gostosa De manhã à tarde à noite Você é imprescindível Madrugada então Não é uma história, ó Obrigado, mano Galera, uma tentação aconteceu Minha mãe trocou de playdive E levou o meu pra igreja Meu Deus, o que tá acontecendo lá na hora dessa? O que tá acontecendo lá na hora dessa? O que tá acontecendo lá na hora dessa? Nossa, a vontade mesmo Que já põe a vida de geral Ai, meu Deus 3 milhões? Confia Oh, cara, isso me machucou mesmo Doente Não tem de fazer nada Esse vídeo é massa, cara Que dinheiro foi? Que dinheiro foi? Que dinheiro foi? Que dinheiro? Ele é um cachorrinho, tá ligado? Vai, vai, vai Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Carnaval, pô Já erra hoje Já tá fazendo o que? Não, não, não Porra, brother A gente tá no meio bicho Caraca, que tipo de passinho é esse? Sabe quando que vai sair? Sai o nosso beijo? Caraca Uma dica Eu vou botar Se o você não se sente Ah, não faço isso não Caraca É muito retardado, muito obrigado Como que foi? Você conhece o WhatsApp? Não, quando eu tava na oitava série eu conheci Mas eu parei de estudar, esqueci os movimentos É, né? Caraca, eu tô longe Primeira coisa você não pode discutir Pra ver quem é É tipo assim, tá ligado? Esse ficou show, cara Porra, gostei Gargota louca O gajo faz pião O cachorro faz algo O cachorro faz algo O cachorro faz algo O cachorro faz algo Como desgraçado E aí, Luquinha, tá indo pro colégio? Não, não, tem pra lá que era Nossa Não, tô pegando a senhora Ah, esse é antigo Gente, o clipe inteiro Eu tô na cativeira, vocês não tem isso aí O quê? Tô na cativeira Por quê? Fiz uma intenção De dar pra mim Ficou meio estranho Sabe quem começa direto no mundo das fotos dela? No sítio, no sítio, no mil grau No espaço Vídeo, foda-se O Eric Fica brincando direto Pra chupar uma xoxixa Vai já, velho Com quem eu já tenho em mente Cê sabe Eu tô à frente No sã E dá aqui Pô, melhor vídeo do Edu, mano Cara, o moleque tá bravo demais, cara Parabéns, Edu Continua assim Fica mais no Edson Dogas Que tá doido Ficou bravo, mano Continua assim, tá ligado? Você vai longe, tá ligado? Tem que crescer, mano Vai lá e se inscreve no canal do Edu, pô Verdade, cara Desculpa, tá muito bom, velho Não é por isso que tu vai assistir esse vídeo Não vai dar uma risada, pô Então vai lá e se inscreve no canal do cara Pra dar aquela força E é isso, mano Tamo junto A gente te espera aqui em um próximo vídeo Até lá Vou postar de novo na reação de novo É isso aí Tchau, tchau Tamo junto